Ares é um signo astrológico associado ao período entre o 21º de março e o 19º de abril. É o primeiro signo do zodíaco e é simbolizado pelo carneiro. Ares é um signo de fogo e é regido pelo planeta Marte. As pessoas nascidas sob o signo de Ares são frequentemente caracterizadas como confiantes, apaixonadas e dinâmicas. São conhecidas por sua audácia, assertividade e habilidades naturais de liderança. Os indivíduos de Ares têm uma forte motivação para perseguir seus objetivos e não têm medo de correr riscos. As pessoas nascidas sob o signo de Ares geralmente são altamente energéticas e orientadas para a ação. Elas possuem um espírito competitivo e prosperam em situações desafiadoras. Os indivíduos de Ares frequentemente são pioneiros e iniciadores, com uma habilidade natural para iniciar novos projetos e assumir o controle. Ares está associado ao elemento fogo, que representa paixão, energia e inspiração. Indivíduos de Ares são frequentemente impulsionados por seus desejos e têm um forte senso de si mesmos. Eles são conhecidos por seu entusiasmo e podem trazer uma faísca de empolgação para qualquer situação. Nos relacionamentos, as pessoas de Ares são apaixonadas e diretas. Elas procuram parceiros que possam igualar sua intensidade e compartilhar seu espírito aventureiro. Os indivíduos de Ares valorizam a independência e apreciam parceiros que possam respeitar sua necessidade de liberdade pessoal. As pessoas de Ares têm uma natureza competitiva e um desejo de sucesso. Elas costumam ser orientadas para metas e prosperar em ambientes competitivos. Os indivíduos de Ares são líderes naturais e podem assumir posições de autoridade ou embarcar em empreendimentos empresariais. Touro é um signo astrológico associado ao período entre 20 de abril e 20 de maio. É o segundo signo do zodíaco e é simbolizado pelo touro. Touro é um signo de terra e é regido pelo planeta Vênus. As pessoas nascidas sob o signo de touro são frequentemente caracterizadas como confiáveis, práticas e pacientes. São conhecidas por sua forte ética de trabalho, determinação e estabilidade. Os indivíduos de touro têm uma natureza sólida e realista e valorizam a segurança e os confortos materiais. As pessoas nascidas sob o signo de touro geralmente são confiáveis e dignas de confiança. Elas têm uma abordagem prática da vida e tendem a tomar decisões com base na lógica e na razão. Indivíduos de touro são conhecidos por sua persistência e podem ser bastante teimosos quando se trata de suas crenças ou objetivos. Touro está associado ao elemento terra, que representa a praticidade, estabilidade e conexão com o mundo físico. Indivíduos de touro têm um forte apreço pela natureza e podem ter habilidades para jardinagem ou outras atividades relacionadas à terra. Nos relacionamentos, os indivíduos de touro são leais e comprometidos. Valorizam a estabilidade e frequentemente são atraídos por parceiros que possam proporcionar uma sensação de segurança. Os indivíduos de touro podem ser bastante afetuosos e apreciam os prazeres do toque físico e das experiências sensuais. As pessoas de touro também têm apreciação pelas coisas mais refinadas da vida. Podem ter um olhar aguçado para a arte, a beleza e a estética. Indivíduos de touro frequentemente apreciam se deliciar com comidas deliciosas, ambientes confortáveis e experiências de luxo. Gêmeos é um signo astrológico associado ao período entre 21 de maio e 20 de junho. É o terceiro signo do zodíaco e é simbolizado pelos gêmeos. Gêmeos é um signo de ar e é regido pelo planeta Mercúrio. Indivíduos nascidos sob o signo de gêmeos são frequentemente caracterizados como curiosos, adaptáveis e expressivos. São conhecidos por seu pensamento rápido, versatilidade e natureza sociável. Indivíduos de gêmeos têm uma curiosidade natural e estão ansiosos para aprender e explorar uma ampla gama de assuntos. Pessoas nascidas sob o signo de gêmeos são frequentemente excelentes comunicadores. Elas possuem habilidades verbais e escritas fortes e têm talento para se expressar. Gêmeos são conhecidos por sua habilidade em participar de conversas animadas e podem facilmente adaptar seu estilo de comunicação para se conectar com diferentes pessoas. Gêmeos está associado ao elemento do ar, que representa o intelecto, a comunicação e o mundo das ideias. Indivíduos de gêmeos costumam ser analíticos e gostam de estímulo mental. Eles têm sede de conhecimento e podem se destacar em áreas como escrita, ensino ou jornalismo. Nos relacionamentos, os indivíduos de gêmeos são sociais e gostam de passar tempo com outras pessoas. Eles costumam ser atraídos por pessoas que conseguem igualar seu intelecto e se envolver em conversas estimulantes. Os geminianos valorizam a liberdade e a independência e podem ter uma tendência a se sentirem inquietos ou entediados facilmente. Indivíduos de gêmeos costumam ser multitarefas e prosperam em ambientes que oferecem variedade e desafios mentais. Eles são adaptáveis e podem se ajustar rapidamente a situações em constante mudança. Gêmeos têm uma energia brincalhona e jovial, sempre em busca de novas experiências e aventuras. Câncer é um signo astrológico associado ao período entre 21 de junho e 22 de julho. É o quarto signo do zodíaco e é simbolizado pelo caranguejo. Câncer é um signo de água e é regido pela lua. As pessoas nascidas sob o signo de câncer são frequentemente caracterizadas como carinhosas, sensíveis e intuitivas. São conhecidas por sua profunda conexão emocional, empatia e forte intuição. Os indivíduos de câncer estão profundamente em contato com seus sentimentos e as emoções daqueles ao seu redor. As pessoas nascidas sob o signo de câncer geralmente são carinhosas e protetoras. Elas têm uma inclinação natural para cuidar e proteger os outros, o que as torna excelentes cuidadoras e amigas. Os indivíduos de câncer priorizam o bem-estar e a felicidade de seus entes queridos e frequentemente são vistos como fontes confiáveis de apoio. Câncer está associado ao elemento da água, que representa as emoções, a intuição e o reino do subconsciente. Os indivíduos de câncer têm um mundo interior rico e estão altamente sintonizados com seus próprios sentimentos e a atmosfera emocional ao seu redor. Eles são conhecidos por seus fortes instintos e muitas vezes conseguem perceber as necessidades e desejos dos outros. Nos relacionamentos, os indivíduos de câncer são profundamente leais e comprometidos. Eles valorizam a segurança emocional e procuram parceiros que possam oferecer um ambiente estável e acolhedor. Os indivíduos de câncer são conhecidos pelo seu forte senso de lar e família e eles valorizam os laços que criam com seus entes queridos. As pessoas do signo de câncer frequentemente são imaginativas e têm uma forte inclinação artística. Podem se destacar em atividades criativas como a escrita, a pintura ou a música. Indivíduos de câncer também estão profundamente conectados às suas raízes e podem ter um forte senso de nostalgia e apego ao passado. Léo é um signo astrológico associado ao período entre o 23º de julho e o 22º de agosto. É o quinto signo do zodíaco e é simbolizado pelo leão. Léo é um signo de fogo e é regido pelo sol. As pessoas nascidas sob o signo de leão são frequentemente caracterizadas como confiantes, carismáticas e criativas. São conhecidas por sua energia vibrante, qualidades de liderança e forte senso de si mesmas. Os indivíduos de leão possuem um magnetismo natural que atrai os outros para eles e frequentemente prosperam no centro das atenções. As pessoas nascidas sob o signo de leão frequentemente são líderes natos. Elas têm uma forte presença e uma personalidade imponente que pode inspirar e motivar os outros. Indivíduos de leão têm um forte desejo por reconhecimento e apreciação e gostam de ser elogiados por suas conquistas. Léo está associado ao elemento fogo, que representa paixão, energia e entusiasmo. As pessoas de Léo têm um gosto pela vida e muitas vezes são impulsionadas por suas paixões e desejos. Elas possuem uma natureza criativa e expressiva e podem se destacar em atividades artísticas como atuação, escrita ou artes cênicas. Nos relacionamentos, as pessoas de leão são calorosas e afetuosas. São generosas e gostam de cobrir seus entes queridos com amor e atenção. As pessoas de leão valorizam lealdade e admiração em seus parceiros e buscam relacionamentos que lhes permitam brilhar e ser apreciadas. As pessoas de leão têm um talento natural para o drama e gostam de ser o centro das atenções. Possuem uma natureza brincalhona e entusiasmada que atrai os outros para si. As pessoas de leão frequentemente são extrovertidas e gostam de socializar e se conectar com pessoas de todos os estilos de vida. Virgem é um signo astrológico associado ao período entre 23 de agosto e 22 de setembro. É o sexto signo do zodíaco e é simbolizado pela Virgem. Virgem é um signo de Terra e é regido pelo planeta Mercúrio. As pessoas nascidas sob o signo de Virgem são frequentemente caracterizadas como práticas, atentas a AOS detalhes e analíticas. São conhecidas por sua natureza organizada. Atenção, AOS detalhes e forte senso de responsabilidade. Os indivíduos de Virgem têm uma abordagem metódica da vida e buscam a perfeição em tudo o que fazem. As pessoas nascidas sob o signo de Virgem são frequentemente confiáveis e diligentes. Elas têm uma forte ética de trabalho e se orgulham de sua capacidade de realizar as coisas de forma eficiente e eficaz. Os indivíduos de Virgem são excelentes solucionadores de problemas e têm um olhar atento para detectar erros ou inconsistências. Virgem está associado ao elemento Terra, que representa a praticidade, estabilidade e conexão com o mundo físico. Os indivíduos de Virgem têm uma natureza aterrada e frequentemente se destacam em áreas que exigem precisão e meticulosidade, como ciência, pesquisa ou cuidados de saúde. Nos relacionamentos, os indivíduos de Virgem são leais e solidários, valorizam a estabilidade e procuram parceiros que compartilhem sua visão prática da vida. Os indivíduos de Virgem podem ter altos padrões para si e para os outros, e apreciam parceiros confiáveis, responsáveis e comprometidos. Os indivíduos de Virgem são frequentemente altamente observadores e têm uma forte atenção aos detalhes, possuem uma curiosidade natural e gostam de aprender e expandir seus conhecimentos. Os virginianos têm uma mentalidade prática e muitas vezes oferecem conselhos úteis e orientação às pessoas ao seu redor. Libra é um signo astrológico associado ao período entre 23 de setembro e 22 de outubro. É o sétimo signo do zodíaco e é simbolizado pelas balanças. Libra é um signo de ar e é regido pelo planeta Vênus. Indivíduos nascidos sob o signo de Libra são frequentemente caracterizados como diplomáticos, equilibrados e harmoniosos. São conhecidos por seu forte senso de justiça, desejo por equidade e habilidade de enxergar diferentes perspectivas. Os indivíduos de Libra possuem um charme natural e graça que atrai os outros. As pessoas nascidas sob o signo de Libra geralmente são habilidosas em manter a paz e harmonia em seus relacionamentos e ambiente. Possuem um forte senso ético e se esforçam pela justiça e igualdade em todos os aspectos da vida. Os indivíduos de Libra são excelentes mediadores e têm talento para encontrar pontos em comum e resolver conflitos. Nos relacionamentos, os indivíduos de Libra valorizam a parceria e cooperação, buscam relacionamentos equilibrados, harmoniosos e construídos com base no respeito mútuo. Os indivíduos de Libra são românticos e desfrutam da companhia dos outros, frequentemente formando conexões sociais fortes. Os indivíduos de Libra têm um forte senso de justiça e frequentemente são impulsionados a lutar pelo que acreditam ser certo. Possuem um senso natural de empatia e compaixão, o que lhes permite entender as necessidades e preocupações dos outros. Os indivíduos de Libra frequentemente são defensores da justiça social e igualdade. Escorpião é um signo astrológico associado ao período entre 23 de outubro e 21 de novembro. É o oitavo signo do zodíaco e é simbolizado pelo escorpião. Escorpião é um signo de água e é regido pelos planetas Marte e Plutão. As pessoas nascidas sob o signo de escorpião são frequentemente caracterizadas como intensas, apaixonadas e misteriosas. São conhecidas por sua profunda profundidade emocional, determinação e forte força de vontade. Os indivíduos de escorpião têm uma natureza transformadora e possuem uma perspicácia aguçada para os aspectos ocultos da vida. As pessoas nascidas sob o signo de escorpião frequentemente são altamente intuitivas e perceptivas. Elas possuem uma forte habilidade de ler nas entrelinhas e descobrir verdades ocultas. Os indivíduos de escorpião são conhecidos por sua concentração e determinação inabaláveis, tornando-os excelentes solucionadores de problemas e investigadores. Escorpião está associado ao elemento da água, que representa emoções, intuição e o domínio do subconsciente. Os indivíduos de escorpião experimentam as emoções intensamente e podem ter um mundo interno complexo. Eles possuem uma presença magnética que atrai os outros para eles e frequentemente formam conexões profundas e significativas com aqueles em quem confiam. Em relacionamentos, indivíduos de escorpião são apaixonados e ferozmente leais. Eles valorizam a intimidade e procuram conexões emocionais profundas com seus parceiros. Os indivíduos de escorpião são conhecidos por sua lealdade e comprometimento, mas também exigem confiança e honestidade em troca. As pessoas de escorpião têm um forte desejo de poder e controle. Eles costumam ser determinados e ambiciosos, dispostos a trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Os escorpianos não têm medo de enfrentar desafios e podem ser altamente competitivos em suas realizações. Sagitário é um signo astrológico associado ao período entre 22 de novembro e 21 de dezembro. É o nono signo do zodíaco e é simbolizado pelo arqueiro ou centauro. Sagitário é um signo de fogo e é regido pelo planeta Júpiter. As pessoas nascidas sob o signo de Sagitário são frequentemente caracterizadas como aventureiras, otimistas e filosóficas. São conhecidas pelo seu amor pela liberdade, mente aberta e sede de conhecimento. Os indivíduos de Sagitário possuem um entusiasmo natural que inspira os outros e um desejo inato de explorar o mundo. As pessoas nascidas sob o signo de Sagitário têm um amor profundo pela aventura e viagem. Possuem um espírito inquieto e um forte desejo de experimentar novas culturas, ideias e perspectivas. Os indivíduos de Sagitário são exploradores por natureza e estão sempre em busca de novas oportunidades para o crescimento pessoal. Sagitário está associado ao elemento fogo, que representa paixão, energia e inspiração. As pessoas de Sagitário geralmente são impulsionadas por seus ideais e crenças e possuem um talento natural para inspirar e motivar os outros. Elas têm um forte senso de justiça e podem se sentir atraídas por causas sociais e pelo ativismo. Nos relacionamentos, as pessoas de Sagitário valorizam sua independência e liberdade. Eles procuram parceiros que possam combinar com seu espírito aventureiro e compartilhar seu amor pela exploração. As pessoas de Sagitário são honestas e diretas em seus relacionamentos e apreciam parceiros que possam se envolver em discussões intelectuais e oferecer conversas estimulantes. Indivíduos de Sagitário têm uma natureza filosófica e uma sede por conhecimento. Eles frequentemente têm interesse em estudar diferentes culturas, religiões e sistemas de crenças. Os indivíduos de Sagitário são intelectuais naturais e podem se destacar em áreas como filosofia, ensino superior ou publicação. Capricórnio é um signo astrológico que está associado ao período entre 22 de dezembro e 19 de janeiro. É o décimo signo do zodíaco e é simbolizado pela cabra. Capricórnio é um signo da Terra e é regido pelo planeta Saturno. As pessoas nascidas sob o signo de Capricórnio são frequentemente caracterizadas como práticas, disciplinadas e ambiciosas. São conhecidas por sua forte ética de trabalho, determinação e desejo de sucesso. Os indivíduos de Capricórnio têm uma habilidade natural para estabelecer e alcançar metas de longo prazo. As pessoas nascidas sob o signo de Capricórnio são frequentemente altamente responsáveis e confiáveis, possuem excelentes habilidades organizacionais e têm uma abordagem estruturada da vida. Os indivíduos de Capricórnio são frequentemente associados a um senso de maturidade e sabedoria além de sua idade. Capricórnio está associado ao elemento Terra, que representa estabilidade, praticidade e conexão com o mundo físico. Os indivíduos de Capricórnio têm uma natureza fundamentada e frequentemente se destacam em carreiras que exigem paciência, persistência e atenção. AOS Detalhes. Eles são frequentemente atraídos por negócios, finanças ou outras áreas práticas. Nos relacionamentos, os indivíduos de Capricórnio valorizam a estabilidade e o compromisso. Procuram parceiros que compartilhem seu senso de responsabilidade e dedicação. Os indivíduos de Capricórnio são parceiros leais e dedicados e valorizam a segurança e a estabilidade de longo prazo em seus relacionamentos. Os indivíduos de Capricórnio têm uma habilidade natural para planejar o futuro e antecipar desafios potenciais. Eles costumam ser cautelosos e ponderados em suas decisões, preferindo correr riscos calculados. Capricórnianos são frequentemente vistos como líderes naturais e podem assumir posições de autoridade em suas vidas pessoais e profissionais. Aquário é um signo astrológico que está associado ao período entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro. É o 11º signo do zodíaco e é simbolizado pelo portador da água. Aquário é um signo de ar e é regido pelo planeta Urano. Indivíduos nascidos sob o signo de aquário são frequentemente caracterizados como independentes, inovadores e orientados intelectualmente. Eles são conhecidos por suas perspectivas únicas, mente aberta e valores humanitários. Os indivíduos de aquário têm um forte desejo de fazer um impacto positivo no mundo e frequentemente defendem causas sociais. As pessoas nascidas sob o signo de aquário geralmente são altamente intelectuais e analíticas, possuem uma mente afiada e uma curiosidade natural sobre o mundo ao seu redor. Os indivíduos de aquário costumam ser atraídos pela ciência, tecnologia e ideias progressistas. Aquário está associado ao elemento ar, que representa comunicação, intelecto e interação social. Os aquarianos têm um forte senso de comunidade e valorizam a colaboração e o trabalho em equipe. Eles geralmente estão envolvidos em atividades de grupo e gostam de fazer contatos com pessoas de mentalidade semelhante. Nos relacionamentos, os indivíduos de aquário valorizam sua independência e liberdade. Eles buscam parceiros que possam apreciar sua individualidade e estimulação intelectual. Os indivíduos de aquário são conhecidos por sua lealdade e amizade e valorizam conexões que são baseadas no respeito mútuo e em ideais compartilhados. As pessoas do signo de aquário são frequentemente vistas como visionárias e pioneiras. Elas têm uma perspectiva única e não têm medo de desafiar o status quo. Aquarianos frequentemente pensam de forma criativa e são conhecidos por suas ideias inovadoras e pensamento progressista. Peixes é um signo astrológico associado ao período entre 19 de fevereiro e 20 de março. É o 12º signo do zodíaco e é simbolizado pelo peixe. Peixes é um signo de água e é regido pelos planetas Júpiter e Netuno. As pessoas nascidas sob o signo de peixes são frequentemente caracterizadas como compassivas, imaginativas e intuitivas. Elas são conhecidas por sua sensibilidade profunda, empatia e habilidade de compreender as emoções dos outros. Indivíduos de peixes frequentemente têm uma forte conexão com a intuição e podem possuir habilidades psíquicas ou intuitivas. As pessoas nascidas sob o signo de peixes são frequentemente altamente criativas e imaginativas. Elas possuem um mundo interior vívido e podem ter uma afinidade natural pelas artes, como música, pintura ou escrita. Indivíduos de peixes têm uma natureza sonhadora e romântica e frequentemente são atraídos pela fantasia e pelo escapismo. Peixes está associado ao elemento água, que representa as emoções, intuição e o reino do subconsciente. Indivíduos de peixes estão profundamente sintonizados com suas emoções e possuem uma natureza compassiva. Eles costumam ser cuidadosos e altruístas, com o desejo de ajudar os outros e causar um impacto positivo no mundo. Nos relacionamentos, os indivíduos de peixes valorizam a conexão emocional e a compreensão. Eles procuram parceiros que possam apreciar sua sensibilidade e proporcionar um ambiente acolhedor e de apoio. Os indivíduos de peixes são conhecidos por seu amor incondicional e muitas vezes estão dispostos a sacrificar suas próprias necessidades pelo bem-estar de seus entes queridos. Indivíduos de peixes têm uma forte inclinação espiritual e podem ser atraídos por buscas místicas ou metafísicas. Eles têm uma curiosidade natural sobre os mistérios da vida e podem buscar sabedoria espiritual ou filosófica.